E aí, é o Trapalhão! Esta é uma viagem de humor e música! O astro principal é o Trapalhão, líder desta turma gozadíssima! E também estrelando este show, o Bacderm de Mil Faces, Elefantástico! Juntamente com três fantasmas engraçados Numa série de aventuras assustadoras São eles, os incríveis Treme Treme, Agitado e Redondo Vamos vê-los juntos neste show sensacional Ei, é o Trapalhão Numa distribuição via com Elefantástico em Perdedor Latino Versão Brasileira AirBird Rechef Eu devia estar prendendo malfeitores em vez de estar jogando ping-pong É, mas ping-pong é uma boa quando a mente da gente tá à toa Ping-pong é divertido porque é o esporte preferido Aqui é o controle central chamando Elefantástico Ei, Elefantástico, é o seu próximo caso Nosso agente número um na América Central, Steve Cansado É prisioneiro de um homem generalíssimo gringo ajustista O feroz ditador de Costa Mucho Dinero Sua missão, resgatar o Steve Cansado Esta máquina se autodestruirá imediatamente Alô, é o generalíssimo gringola O maior ditador de todos os tempos Ok, o Elefantástico vem pra cá Sabe que eu detesto notícias ruins Eu vou informar o pessoal da guarda Guarda, venha rápido Diz o meu caro ditador Fique atento ao agente Elefantástico Deixa comigo, por mim ele não vai passar Ótimo, o Elefantástico é um dos mestres do disfarce mais esperto deste país Neste país, o senhor quer dizer do mundo, né? Aham, mas não muito brilhante na escolha dos companheiros Muito bem, Tegra, ele estragou o meu disfarce Sinto muito, ele é fantástico, mas ninguém vai ficar diminuindo seus méritos, né? Jogue o agente Elefantástico pra fora do luro Genial, mais um tirano que dá no pé É, dá no pé E mais um final feliz graças ao Elefantástico É, joinha! E aí E aí E aí E aí